Bom, o Natal está chegando e os comerciantes ansiosos para vender cada vez mais. E se você quer faturar um dinheirinho e não tem uma loja física, mas tem um bom produto, é possível comercializá-lo por uma loja virtual e atingir um grande número de clientes. Existem muitos benefícios neste segmento e alguns cuidados a serem observados pelos comerciantes, é claro. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Tiago Amaral, que é cofundador da BAGE, uma plataforma de e-commerce. Boa noite, Tiago. Bem-vindo à Revista. Boa noite, Darcy. Muito obrigado. Prazer em falar com vocês. Boa noite a todos. Estou aqui para responder o que eu consegui ajudar nesses anos de experiência e agora é uma época muito boa para falar disso, com certeza. Com certeza. Tiago, qual o seu primeiro conselho que você pode trazer para a gente, para quem deseja criar uma loja virtual? Darcy, poderia ficar falando horas aqui de conselhos, por cinco anos que eu estou nesse mercado, mas eu acredito que o primeiro conselho para quem está vendendo online, vai começar a vender online, é a questão do estoque, Darcy. A venda online, diferentemente da venda física ali, por exemplo, você pega, faz um investimento em anúncios ou influenciadores, às vezes as pessoas não têm um estoque muito grande. Então, vamos supor, você gasta um dinheiro grande ali com um influenciador, ou se não, com um anúncio, você tem três, quatro unidades. Então, uma dica, acho que bem valiosa para quem quer começar a vender online, é se atentar ao estoque e toda vez que você for fazer uma divulgação de um produto, escolher um produto que tenha um estoque grande para você conseguir vender, recuperar investimento. Agora, Tiago, o cliente geralmente é atraído por preços, o tipo de produto também, mas também por cores e aspectos que chamem a atenção dele. Qual a sua dica quanto a essa preparação da loja virtual? Esse é outro ponto muito importante, o visual, o que a gente vê chama muita atenção, principalmente na internet, quando a gente vê em redes sociais. Então, algo que é bem interessante é caprichar bastante, não economizar ali, quando for tirar as fotos, fazer as produções mesmo das imagens, e tentar sempre vincular com as redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais, todo mundo já sabe, tem um poder muito grande de influência, de influenciadores e as promoções mesmo nas redes sociais. Então, essa integração com redes sociais, colocando um vínculo, ele tem até, por exemplo, sacolinho do Instagram, tem integrações que estão vindo do TikTok e outras redes sociais, que vinculam a rede social com a loja virtual. Então, assim, o influenciador coloca ali uma foto legal, chama a atenção, a pessoa já consegue clicar e já comprar. Então, é algo que eu acredito que faz muita diferença. É, e você pode usar, inclusive, as cores de acordo com o seu público, né? Para isso, é só você procurar aí no Google mesmo, psicologia das cores e alinha a sua marca visual aí, de acordo com o seu público. Agora, outra coisa que atrai clientes são as promoções, né? Cita para a gente algumas estratégias nesse sentido. Isso, ainda mais agora, né? Chegando a dois dias, né? Black Friday, a gente está num momento muito bom, né? De Natal também e tudo. De promoções, eu vou dar duas dicas aqui, que eu acho que são muito legais. A primeira é em relação ao frete. É um grande empecilho, né? Frete nas vendas online, principalmente pessoas que vendem produtos que são baratos, né? Então, às vezes o frete fica metade, às vezes até mais da metade do preço. Então, tentar sempre fazer uma estratégia de frete gratuito, envolver, né? Fazer o cálculo, obviamente, dos custos ali de envio nos principais locais que você vai vender. E tentar colocar um frete grátis, ou um frete grátis a partir de CX reais. Essa é uma dica muito boa em relação ao frete. E outra questão, principalmente quem está começando a vender online, é criar cupons de desconto personalizados. Então, você, por exemplo, tem seus clientes ali, você vai inaugurar seu site. Cria cupons de desconto com o nome do seu cliente. Por exemplo, Darcy15 ali, com 15% de desconto. Então, você manda para ele, olha, coloquei minha loja, estou te dando cupons de desconto para você fazer a sua primeira compra. Então, assim, esse é um negócio que tem funcionado bastante. A gente dá essa dica para os nossos clientes e o pessoal gosta bastante disso. Verdade, Tiago. Eu acrescentaria também mimos. Eu adoro quando eu compro na internet e chegam uns mimos a mais ali para me fazer surpresa, né? Com certeza. Agora, quais são os requisitos administrativos aí para se criar uma loja virtual? E quanto tempo demora para ela ficar realmente pronta? Então, Darcy. Isso é um mundo, um outro mundo, vamos poder dizer assim. Tem várias plataformas, né? Que você pode criar a sua loja e tudo. Então, depende muito de como você quer começar. Para quem está ali e ainda não vende online, eu indico começar pequeno. Então, você basicamente precisa assinar uma plataforma de e-commerce. Para começar a vender online, criar a loja, não precisa ter CNPJ. Então, já consegue criar ali com o CPF mesmo, criar essa loja. E é importante também ressaltar de ir para uma plataforma confiável que tenha serviço antifraude, que tenha também os requisitos da LGPD, que estão muito em alta, muito importantes. Então, basicamente, você tentar buscar uma plataforma que seja segura, que cumpra com os requisitos e ser uma pessoa física mesmo. Mas, óbvio, quando começar a vender e tudo, a gente recomenda. É importante criar a empresa e deixar tudo formalizado, tudo certinho. Legal. Agora, Tiago, como a compra online geralmente é feita pelo cartão de crédito, como o comerciante pode se precaver aí de fraudes? Essa é uma outra pergunta muito importante, principalmente agora também, né? Então, assim, o pessoal está comprando bastante. É algo que eu já falei agora na pergunta anterior, de escolher plataformas seguras, né? Sim. E plataformas, e trabalhar com plataformas de pagamento que possuem sistema antifraude. Porque isso é muito importante. Comprar na internet, contar com cartão de crédito, é muito fácil. Basta digitar os dados do cartão ali, né? Colocar também o endereço do proprietário do cartão. Se você contrata uma plataforma virtual que não tenha antifraude, às vezes a pessoa consegue, com os dados ali do cartão, endereço falso, uma coisa falsa, ela consegue comprar. Então, assim, é muito importante, quando você for vender online, escolher plataformas que tenham um sistema antifraude. Isso evita problemas futuros. Excelente, Tiago. Muito obrigada pelas suas dicas, viu? Um abraço para você. Um abraço. Muito obrigado, Darcy. Tchau, tchau.